As imagens impressionam. O carro com placas de Francisco Beltrão saiu da pista e capotou no início da noite da terça-feira ao trafegar pela PR-483, no trevo de acesso à cidade de Manfrinópolis. Nele estavam três pessoas que ficaram feridas. A condutora de 32 anos e dois filhos de 7 e 5 anos. Apesar da gravidade, eles sofreram ferimentos leves e foram encaminhados à unidade de pronto atendimento em Beltrão por uma equipe do SAMU.